Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de bate-papo, mais um conteúdo incrível onde eu direi duras verdades, conteúdo que você só encontra aqui no canal, conteúdo honestão mesmo, do cara que faz, que perde inscrito, que não está nem aí se a galera vai tirar o Prime, vai chorar, vai bloquear, vai falar Baltar, você perdeu a essência, você mudou, sai do personagem, esse tipo de vídeo você só vê aqui no meu canal, aqui eu não preciso passar pano para nenhuma empresa, mesmo recebendo os jogos, então o que eu faço aqui é dar apenas a minha opinião mais honesta, sincera e clara daquilo que eu estou vendo e sentindo quando eu jogo um jogo de videogame, e o vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Final Fantasy 16 que eu joguei, eu não joguei a demo inteira, a demo parece que tinha 3 horas de gameplay, muita coisa, para mim a demo é só para te mostrar ali como é que funcionam as mecânicas do jogo, tem que ser ali tipo Resident Evil, porque você vai ter que jogar essas 3 horas de novo, eu não gosto de ver spoiler do jogo, nada, não gosto de ver nada, quando o jogo é bom eu não quero ver nada, quero pegar ele e jogar direto. Joguei uma hora, fiz um vídeo aqui no canal e dei as minhas opiniões sobre aquilo que eu estava vendo, sem passar pano, sem estar emocionado, a minha impressão clara, límpida como água de rocha, e a galera ficou puta comigo, a galera ficou puta, e eu quis demonstrar o meu ponto de vista lá no Twitter, e a galera ficou ainda mais puta comigo, por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui. Aí lembrando que vamos jogar o Final Fantasy 16 até o final, hoje, em live, vai ser transmitido aqui no YouTube, no canal Rodrigo Baltar, e lá na Twitch, como sempre, porque a galera está falando que se emocionou e chorou na demo, então eu quero ver o que tem de tão incrível assim, porque uma das coisas que foram ditas por mim na gameplay, que eu fiz foi, cara, se alguma coisa vai prender a gente aqui nesse jogo, é a história, então eu dei minha opinião, a galera ficou puta, eu perco o inscrito, os caras vão embora, eu defendo a Microsoft, eu defendo a Sony, é uma babaquice sem tamanho de pessoas que eu tenho certeza que não acompanham o canal, não me seguem, ou só estão ali para dar reis mesmo, é normal, nada mais normal aqui no YouTube quando você fala a verdade, quando você dá a sua opinião, quando você discorda das pessoas, nem discorde, basta você dar a sua opinião, que você passa a ser odiado, e é exatamente isso que acontece comigo, e eu já aceitei, já aceitei, ou eu viro um bobalhão aí, como tantos outros, ou eu falo a verdade, eu prefiro falar aquilo que eu estou sentindo, até porque eu não consigo ser bobalhão, então vamos lá, Final Fantasy XVI, jogo que todo mundo está esperando por diversos motivos, Final Fantasy, quando eu tinha lá o PS1, na época do PS1, Super Nintendo, era a franquia que eu mais gostava, Final Fantasy VII, o original, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, joguei todos os Final Fantasy, desde o primeiro, essa é a diferença do fã para o fanboy, zerei todos? Não, os primeiros ali, o 1, 2, não zerei, Final Fantasy VI é incrível, o 7 é incrível, o 8 é incrível, o 5 é muito bom, o Final Fantasy Tactics também, o Final Fantasy IX é sensacional, Final Fantasy IX é sensacional, e depois do PS1, eu perdi o timing de jogar o Final Fantasy 10, quando eu fui jogar, não tem nem tanto tempo, deve ter uns 4, 5 anos, eu não gostei muito do jogo, achei o jogo muito linear, e acabei dropando, Final Fantasy XII, tentei jogar, não gostei do combate, eu sei que a galera fala que o jogo é incrível, e esse é um dos jogos que eu penso até em, porra, talvez até dê para dar uma chance para o Final Fantasy XII, porque a galera fala tão bem do Final Fantasy XII, que eu me sinto até meio mal de não ter jogado, mas dificilmente eu estou errado, né, mas beleza, Final Fantasy XIII eu fui jogar também, e olha, eu achei terrível, terrível, mas a minha reclamação do Final Fantasy XIII era, além do jogo ser linear, o combate era horrível, essa foi a minha opinião, essa é a minha opinião, não gostei do Final Fantasy XIII, mostrei para um primo meu também, que é fã do Final Fantasy XIII, ele falou assim, cara, que porra, e o combate é esse, o boneco está lutando sozinho, eu acho que tinha até um botão de autocombate, ó, porra, assim, né, dropei, o XI era online, o XIV online, para mim, ambos são ridículos, e aí veio o XV, né, o XV, ele tinha uma jogabilidade boa, né, os personagens eu achei meio bobão, sei que a história do jogo é maneira, ainda pretendo jogar o Final Fantasy XV, graficamente o jogo era muito bom, o jogo tinha várias features novas ali, de cabelo e tal, sombra, coisas que ficaram bastante interessantes, deram uma imersão bacana para o jogo, personagens, sempre, desde o primeiro Final Fantasy, né, a caracterização, a modelagem, o desenhozinho ali do personagem, era sempre muito maneiro, sempre foi muito maneiro, em todos, até nesses que eu falei que eram bizarros, né, como, por exemplo, Final Fantasy XIII, que era, tinha uma jogabilidade, um combate terrível, né, era um jogo bem linear, mas, os personagens eram impecáveis, impecáveis, aí, beleza, Final Fantasy XV eu não joguei e tal, mas reconheço que pode ser que seja bom, muita gente fala mal, eu não gostei muito do combate, eu achei muito fácil também, os bonecos saem batendo todo mundo, beleza, mas ok, a espada aparece do nada, não gostei dessa porra, aí veio o Final Fantasy VII Remake, o Final Fantasy VII Remake, eu achei ele muito bom, é um jogo que tem uma jogabilidade muito, muito, é, limitada, mas é um jogo maneiro, a história do jogo te prende, os personagens são foda, você vê aquilo tudo ali em outra ambientação, é absurdo, e você não pode deixar de elogiar, de forma alguma, o primor técnico, né, a qualidade, os detalhes e o carinho que a Square botou naquele jogo ali, naquele Final Fantasy Remake, tudo é impecavelmente bonito, o jogo saiu cagado por causa dos consoles, Playstation 4, era uma merda, beleza, mas você pega o jogo pra jogar no Playstation 5, hoje o jogo é liso e lindo, né, e lindo, e a modelagem dos personagens é impecável. Aí vem o Final Fantasy XVI, né, todo mundo tava esperando o Final Fantasy XVI, porque depois do primor técnico que foi o Final Fantasy VII Remake, né, depois do nível que eles atingiram de ambientação, né, de personagens com Final Fantasy XV, porra, o próximo não tem como ser pior, nesses aspectos, o jogo pode ter uma história pior, pô, acho que os caras não acertaram na música, pô, o personagem tal, não era personagem bacana, os caras podem errar aí, mas errar na qualidade gráfica, na ambientação, nos efeitos, iluminação e na modelagem dos personagens é inadmissível, essa é a minha opinião. se eu jogo o Resident Evil 1, o Resident Evil 2 não pode ser graficamente inferior a 1, não pode, se eu jogo o Alan Wake 2, ele não pode ser inferior a 1, graficamente, Silent Hill Mario 2, ele não, e isso não acontecia até então, né, dificilmente você via um jogo, primeiro Mario, segundo Mario é melhor graficamente do que o primeiro Mario, terceiro é melhor do que o segundo, é sempre assim. Mas o Final Fantasy XVI teve um downgrade, não downgrade pelo que a Square mostrou e depois desmostrou, né, ele teve um downgrade terrível, na minha opinião, em relação a modelagem dos personagens, a primeira coisa que eu notei, falei, cara, os personagens parecem personagens de desenho, de RPG online japonês, chinês, coreano, aquelas porra que tem, Black Desert, essas merda aí, que a galera joga, horrível, horrível, todos os personagens são absurdamente parecidos, parece que eles foram feitos, foi o cara que botou lá no ZBrush, eu acho, ZBrush fez a parada, pô, não, parece que os caras tem uma ferramenta de fazer personagem ali, e fala assim, ó, gera o personagem aí, aí tu vai lá, olho, o modelador ali de personagem do Dark Souls, essas merda aí, parece que os caras fizeram personagem assim, todos, todos, e eu tive um impacto negativo muito grande naquilo ali, porque além de ser pior, cara, eu não estou aumentando, eu não estou mentindo, você pode pegar o jogo, conferir e você vai ver que é pior, ah, Balta, mas é uma, é diferente, é artisticamente diferente, não, é pior, é pior, você pega e compara com Final Fantasy VII Remake, é pior, a modelagem dos personagens é infinitamente pior, você vai para o XV de 2016, é pior, é pior, tanto os personagens quanto o NPC, modelagem, personagem, sombra, olho, textura, movimentação, a gente nem chegou na jogabilidade ainda, movimentação, aí você fala, pô, mas o Final Fantasy XV também era absurdo, o jogo era muito pesado para a época, aí você volta no XIII, você volta no XIII, e você vê que os personagens do Final Fantasy XVI são piores, a modelagem deles é pior do que o Final Fantasy XIII, e eu não estou aumentando, eu não estou mentindo, pega uma cutscene do Final Fantasy XIII, que salvo engano é de Playstation 1, 3, né, de Xbox 360, e compara com o Final Fantasy XVI, pega e compara com o Final Fantasy XVI, aí você vai para a movimentação do personagem, para a jogabilidade, né, o combate, porradaria, esmaga botão, essa porra, beleza, já estava preparado para isso, ok, Final Fantasy VII foi um pouco assim, é um combate que dá para levar, ah, você vai bater para caralho ali no boneco, mas o personagem flutuar no cenário é uma coisa absurda, quando você pega a movimentação e a jogabilidade do Final Fantasy VII, remake, do Final Fantasy XV e do Final Fantasy XIII, que eu também não reclamei disso, você pega desse jogo o personagem simplesmente flutua pelo cenário, aí a gente vai para outros problemas, que é o framerate do jogo, que é terrível, além dos gráficos não serem bonitos, e não serem detalhados, né, naquela primeira parte ali do mundo aberto, que a gente entra na parte do castelo, não é bonito, não é detalhado, é tudo muito simples, eu mostrei as texturas aqui para a galera no jogo online, e além disso o jogo roda mal, e quando você pega o Final Fantasy VII Remake, que é um jogo do Playstation 5, saiu exclusivo no Playstation 5, ele é lindo, é mais bonito e roda lindo, ele é melhor em todos os aspectos, roda liso, 60 quadros, liso, é tão bonito e tão bem feito, que você abre mão de jogar no modo resolução, o modo resolução é 30 quadros, você bota no modo 1440p lá no modo 64, e fala, cara, é tão bonito quanto, e roda 60 quadros, aí você vai no Final Fantasy XV, tudo bem, eu joguei no PC, o jogo roda liso, e é muito bonito, então cara, é inadmissível que o jogo seja pior, tecnicamente, do que jogos que foram recentes agora, o Final Fantasy XVI, ele está mais próximo, tecnicamente, do que o Forspoken, do Forspoken, do que do Final Fantasy VII Remake, e na minha opinião, isso é inadmissível, além do jogo rodar mal, coisa que vem acontecendo direto com os jogos no Playstation 5, e a gente fica questionando, pô, mas, pô, será que o Playstation 5 é ruim, cara? Será que precisa do Playstation 5 Pro? A gente fica se questionando direto em relação a isso, aí a gente vê o The Last of Us Part 2 rodando liso, a gente vê o Demon's Souls rodando liso, a gente vê o Final Fantasy VII Remake rodando liso, a gente vê o Gran Turismo, que é um jogo muito bonito, rodando liso, então caralho, caralho, onde está o problema? Onde está o problema? Cara, eu vi um vídeo aqui, recente, eu vou mostrar para vocês, está até aqui, está até aqui que eu falei assim, cara, eu vou tirar a prova real aqui agora, porque foi um inscrito que postou lá no meu Twitter, o jogo, né, o Final Fantasy XIII, e falava assim, cara, os personagens são piores que o do XIII, porque isso aí nem passou pela minha cabeça, falei, não, pior que o do XIII, eu não acredito que seja não, mas olha aqui, vou mostrar para vocês aqui agora, olha esses personagens aqui, vai aparecer a menininha aí, ah, mas isso era CG, não é in-game, cara, isso não é meu problema, vamos lá, olha a personagem, apareceu aqui, olha a personagem, olha os detalhes, sombra, olho, textura, olha tudo, olha isso, está aí, vamos aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, e olha isso aqui, Final Fantasy XIII, olha isso aqui, e olha isso aqui, isso porque esse personagem aqui é um dos melhores, porque quando tu vê o pai dele, é uma porra, olha o nível desses personagens, vamos lá, Final Fantasy XV, olha isso aqui, olha os personagens, Olha a modelagem dos personagens, olha isso aqui, sombra, olho, detalhe aqui no olho, olha isso, aí você vem aqui, mais uma vez, olha esse personagem aqui, pai do moleque, e o outro cara, vai aparecer de perto, bora moleque, para de pensar, olha isso, olha isso, Bom, ah, você está comparando o PC, com, olha graficamente o jogo também aqui, olha aqui, a menininha, olha isso, primeira menininha do jogo, vamos lá, primeira menininha do jogo, vamos ver os detalhes dela, depois a gente vai lá ver a menininha lá do outro jogo, olha isso aí, olha, aí a gente vem aqui, para a menininha que vai aparecer aqui, não é essa aqui, não é essa aqui, aí, aí, é, botar mais é diferente, blá blá blá, olha, cara, o jogo, parece um RPG, online, olha isso aqui, olha os personagens que vão ajudar você, na primeira missão, me diz se isso daqui, não é um personagem, feito naqueles programas lá, de fazer, fazer, boneco, dentro do jogo, né, olha isso daqui, olha isso aqui, aí eu vejo aqui, um negócio que apareceu para mim, Final Fantasy 9, Final Fantasy 9, Remake, apareceu aqui um cara que fez, e olha o absurdo disso, não, o Reel 5, vou até ter que tela cheia aqui, para a galera, olha o absurdo, pô, botar mais parece um Fortnite, cara, cara, olha, o cara entra nos lugares, olha, o cuidado que o cara teve, para fazer isso aqui, o boneco tem um movimento ali, de pegar um negócio, olha isso, cara, vocês acham que a Square, um dia, vai entregar, um Final Fantasy 9, para a gente remake, com essa qualidade, é a qualidade de um cara, que pegou e fez, um cara pegou, e fez isso aqui, olha o Chocobo, que bom, o vídeo está aí, para quem quiser ver, ele entra aqui nos lugares, tem cara, é absurdo, aqui, olha o nível de cuidado, que o cara teve aqui, nas ambientações internas, olha do lado de fora, olha isso aqui, olha isso aqui, agora, vamos voltar aqui no Final Fantasy 16, Grafwood Series S, vamos voltar aqui na parte de fora, sem contar que está tudo borrado, ah, o pessoal falou assim, ah, voltar, mas, o, 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 o jogo é uma build antiga, tá, a modelagem do personagem não vai mudar, tá aí, parece o Black Desert, essa é a minha opinião, você pode comparar isso aqui também, com o Final Fantasy 7, remake, sem contar, isso aqui, olha isso aqui, que eu fiz aqui, eu falei, pô, esse personagem flutua pelo cenário, e olha isso aqui, é, bizarro, 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 então pessoal, a gente vai jogar, essa, demo, completa, hoje em live, e, toda vez que eu trago para vocês aqui, uma opinião, pego aqui o jogo, ligo, isso aqui, provavelmente eu recebo o jogo, né, eu tenho contato com a Square, a Square, já mandou outros jogos, eu estou passando a minha opinião, o meu feedback para vocês, mais honesto possível, né, mais honesto possível, foi o que eu vi, foi o que eu senti, mostrei para vocês aqui, que era a opinião de vocês, no mínimo, né, no mínimo, esse jogo aqui tinha que ser, tecnicamente, melhor que o Final Fantasy 7, remake, né, e ele me parece mais próximo do Forspoken, do que do Final Fantasy 7, remake, esse jogo aqui, ele está custando, 300 pila, na Amazon, né, se você quiser comprar, e ajudar o canal, o link vai estar aí na descrição, e, eu aviso, para, claro, se você comprar o jogo, você pode se decepcionar, mas a demo está aí, para você testar, então, se você gostou do jogo, pega o jogo, e jogue, provavelmente eu vou jogar, e se alguma coisa vai segurar, vai me segurar aqui nesse jogo, é a história, né, que parece ser bacana, por isso eu quero ver aí, porque a galera chorou, porque a galera achou incrível, porque, sinceramente, esses gráficos aqui, a forma, como o jogo está rodando, é decepcionante, para mim é decepcionante, e teve muita gente que achou isso também, né, mas, e engraçado que youtuber nenhum, nenhum youtuber achou decepcionante, todos acharam incríveis, então, eu acabo sendo do contra aqui, parece que eu quero só ser o do contra, quando, na verdade, não é isso, então, eu aguardo vocês na live, né, para a gente jogar, Final Fantasy, 16, aí, até o final, e a gente vai batendo mais papo, vai tirando outras conclusões, do jogo, beleza? Provavelmente, vai ter série do Final Fantasy 16, aqui no canal, nós estamos juntos, um grande abraço, e até a próxima, fui!